Hoje eu me transformei em um passarinho no Minecraft! Eu vivo em uma vila dos passarinhos. Nessa vila dos passarinhos, tem outros passarinhos que vivem comigo. Eles são meus amigos. Tem passarinhos bebês e também passarinhos fazendo festa. O problema é que quando fica de noite, e eu tô na minha casinha dormindo feliz e contente, aparecem os porquinhos do mal pra nos atacar. Eles invadem a nossa vila à noite. E eu preciso proteger a vila deles. Eles são muito malvados. Tem um até que vai pular minha janela. Ele soltou um pum. Ele tá entrando na minha casa. E olha só, vão roubar todos os nossos ovos de passarinho. Eu preciso impedir isso de acontecer. Tem até um porquinho vindo em um balão. Ah não, eu acordei. Eu vou pegar os nossos ovos de passarinho de volta. Esse porquinho é malvado. Saia da minha vila, porquinho. Eu vou pegar você. Que porquinho malvado. A vila tá sob ataque. Eu preciso defender ela usando meu super estilingue. Ele fica aqui atrás. É esse estilingue grandão e a gente tem vários modos. O modo de atacar os porcos e o modo de missões. E agora eu vou iniciar a defesa contra os primeiros porcos que estão atacando a vila. Eles construíram uma estrutura. Eu preciso quebrar essa estrutura. Primeiro eu vou subir no estilingue e vou mirar bem. Vocês estão vendo que ali tem umas TNTs. Se eu acertar essas TNTs, vai explodir toda a estrutura dos porquinhos. Então mirar, apontar e... Fogo! Eu errei o tiro, mas eu tenho outra chance. Agora vamos ver se a gente acerta. Tem aquela mira. E eu consigo mirar exatamente na TNT. 3, 2, 1 e... Fogo! Agora sim! Derrubou toda a estrutura dos porquinhos. Mas eu vou descer do estilingue e vou pro estilingue ali do lado. Porque eu tô vendo que o porquinho ainda ficou vivo. Eles são muito malvados. Precisamos acabar com todos eles. Eu vou fazer esse porquinho cair mirando aqui embaixo. E... Fogo! Toma! Cai, porquinho! Conseguimos! Derrotamos eles! Vamos passar pro próximo nível. Agora tem mais porquinhos em mais estruturas. Só que se vocês olharem, essas estruturas são de vidro. O legal do vidro é que quando eu atiro nele, ele quebra e toda a estrutura vai pra baixo. Vamos tentar acertar ali. Vai! Boa! Quebrei o vidro. Ah, só que não deu muito certo. Provavelmente porque eu deveria ter atirado nesse vidro aqui do lado. Que aí sim, ele vai quebrar toda a base e toda a estrutura caiu. Temos ainda mais aquela estrutura. Só que se a gente olhar, tem uma TNT ali. Eu posso acertar essa TNT e ela vai destruir toda a base. Vai! Atirei! E bum! Caiu! Toda a estrutura dos porquinhos. Agora ainda ficou aquele lá no fundo. Vamos trocar de estilingue. Vamos pro estilingue do lado que tá um pouco mais perto dele. E agora? Ele vai cair também. 3, 2, 1 e atirar nos porquinhos. Toma, porquinho! Passamos de nível. Isso aqui é muito satisfatório. Vamos para o próximo nível agora. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês é a minha habilidade especial. Vamos chegar perto desse porquinho ali. Então primeiro eu preciso mirar e atirar. E quando eu estiver chegando perto, eu vou usar a minha habilidade especial. 3, 2, 1 e atirei. Agora usar a habilidade especial. Não funciona. Não funciona. Por que não funciona? A minha habilidade especial é assim. Eu posso lançar o poder ao meu redor. Mas por algum motivo isso não funciona. E eu também não consigo chegar lá nos porquinhos. Eu morri. Mas não tem problema. A gente vai destruindo a base deles só usando o nosso estilingue. Será que eu consigo fazer esse, cair aqui e quebrar essa base deles? Vamos tentar mirar bem aqui do lado. Eu vou mirar bem aqui pra ele cair pro lado. Ah não, mas não funcionou. Não tem problema. A gente quebra essa outra base deles. Boa, cai. Cai perfeito. E agora tem mais porquinhos que eu consigo alcançar com esse outro estilingue. Primeiro vamos nesse aqui que tá no vidro. Boa. E agora vamos atirar naquele porquinho. Pena que ele tá sozinho. Eu não consigo aproveitar tão bem meu passarinho. Ele não caiu. Ah, eu vou tentar acertar direto nele. Olha só, ele tá me mostrando a bunda. Ah não. E isso é falta de educação. Acertei ele. E agora tem aquele outro do outro lado. Ele tá muito longe. Eu vou acertar aquele vidro que tá ali embaixo dele. Que tá mirando no vidro. E 3, 2, 1, já. Ah, vai, 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 vai. Boa. Quebrou o vidro. E ele caiu. Passamos de nível com 3 estrelas. Mas agora tá ficando de noite. Eu queria ver se eu libero mais passarinhos. Eu posso atirar nos porquinhos com outros passarinhos. Vamos ver aqui o que tem pra gente comprar. É, tem um assento. Ah, mas eu preciso de ovos. Só que os porquinhos que invadiram a vila roubaram meus ovos. Eu preciso reconquistar os meus ovos. Oi, oi, oi. Passarinho estranho. Primeiro abraço de graça. Não, eu não quero abraço. Eu quero passarinhos pra atirar nos porcos malvados. Aqui tem loja de maçã. Eu comprei uma maçãzinha. Ela tá no meu inventário. Eu vou comer essa maçã. Eu fui teletransportado. Eu vim aqui pra essas ruínas. Onde é que é esse lugar que eu tô? Tem vários alvos. Eu vou atirar em todos eles. Toma, porquinho. Toma. Ah, eu não gosto de porquinhos. Eles me atacam. Vamos pular por aqui. Eu vou passar por todas essas caixas. E eu não consigo. Tá trancado. Aí, quebrei elas. Vou quebrar essa aqui também. Quebrei. Deu. Agora a gente consegue passar. Vamos por esse caminho no meio da selva que eu vim parar em ruínas. Ah, encontrei os porquinhos. Então é ali onde eles vivem. Esse é o lugar. Olha ali. Tem um deles dormindo. Ah, eu preciso atacar o acampamento deles. Que nem eles atacam o meu. Três, dois, um. E logo eu. Aí, o porquinho acordou. Toma, porquinho. Toma. Bate nele. Eu vou bater em todos os porquinhos. Toma, porquinho. Toma. Vocês são malvados. Eles já estão com os olhos roxos. E matei eles. Eles nunca vão invadir a minha vila. Aqui tem uma alavanca. Vamos puxar essa alavanca. E derrubou uma ponte. Só que agora tem vários porquinhos vindo me atacar. Eles não vão me atacar. Toma. Toma, porquinho. Toma. Ataque neles. Eu precisava de uma espada pra bater com mais força. Mas não tem problema. Eu posso usar a minha habilidade especial. E bater em todos esses porquinhos. Lá pra trás da ponte tem o porco-chefe. Ele é muito maior. E olha só. Ele é até meio gordinho. Ele vai quebrar essa ponte. Eu vou bater nele antes dele passar na ponte. Senão ele vai derrubar a ponte. Toma. Beleza. E agora tem esse aqui que tava dormindo. Eu vou atacar ele também. Usando o meu poder. E o meu super soco. Olha os alinhos dele. Já estão roxos. Ficamos ao forte dos porquinhos. Tem um que tá aqui em cima. Eu vou tentar derrubar essa torre dele. Vai. Quebra. Derruba. Derruba. Não consegui. Então plano B. Vamos tentar subir. Aí. Derrubei. Haha. Ele caiu. Tem outro desse lado. Eu vou derrubar também. Força. Derruba. Derruba. Mais uma. E vai. Boa. Caiu. Hahaha. Agora a gente pode passar. Oi. Pro próximo lugar. Também tá cheio de porquinhos. Toma, porquinho. Ataque nele. Eu preciso explodir todos eles. Só que eles estão me atacando. A minha vida tá ficando baixa. Toma, porquinho. Boa. Ih, porquinho. Matei. Vamos ver se eu já liberei um novo personagem. Ainda não. Tem vários indo me atacar. Toma. Ataque com meu poder. E ataque com meu poder. Aquele lá em cima tá atirando com um estilingue. Eu preciso derrubar ele. Toma, derruba ele. Cai dessa torre. Você não vai me acertar com esse estilingue. Toma. Derrubei. Boa. Só que agora os porquinhos estão caindo de paraquedas pra me atacar. Saia daqui, seu porquinho. Que que é isso? É um alvo. Tá caindo mais um porquinho. Com uma bomba. Toma, porquinho. Sai daqui. E ali, galera. Ele acabou morrendo. Ai, tem TNTs caindo de paraquedas. Vai cair várias TNTs. Sai daí, seu porquinho. Vocês ficam lançando TNTs em mim. Ai, não, não, não. TNT. TNT tá vindo. Vai explodir. Vai explodir. Toma, porquinho. Vai, eu vou acertar todos eles. Todos eles com meu super soco. Matei, matei, matei. E agora poder pra matar eles. Vocês não vão acertar as TNTs em mim. Ali, mais uma TNT. Explodiu. E abriu o portão. Eu vou reconquistar o tesouro que os porquinhos roubaram da minha vila. Ali tem um porquinho dormindo. Ele não tá vendo eu chegando. Ele acordou, mas eu vou explodir a TNT. Dele. Explode, TNT. Ai, não consigo. Não consigo. Então pula no pé. Vamos dar soco nele. Soco. Boa. Agora tem dois caminhos. A gente pode ou ir por lá ou subir essa escada. Eu vou subir essa escada pra ver o que tem aqui em cima. Essa aqui é a vila dos porcos. Eles vivem no meio da selva. Olha só. Subi aqui e eu consegui vir por trás. Onde os porquinhos não tão me vendo me aproximar. Primeiro eu vou derrubar esses porquinhos que estão aqui em cima. Ai, mas eu não consigo chegar neles. Eu teria que fazer um parkour. Mas tá muito longe. Toma, porquinho. Derrubei. Derrubei ele. Ele caiu. Agora eu vou derrubar esses aqui também. Boa. Toma. Peguei eles de surpresa, galera. Ha, 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 ha. Soco nos porquinhos. Vocês não vão invadir minha vila, porquinhos. Esse aqui também. Toma. Boa. Quem sobrou? Sobrou vivo aqueles dois que estão atirando. Estão atirando lá de cima. Mas eu vou derrubar os dois. Toma. Mais uma vez. Vai. Derruba essa coisa. Derruba. Boa. Agora a gente pode quebrar essas pedras. Aí explodiu tudo. E também vou derrubar o porquinho que estava aqui em cima. Eu acho que eu já tinha derrubado. Mas só pra garantir. Tem três porquinhos com... O que é aquilo? Um ovo lendário. Eles roubaram esse ovo lendário da minha vila. Eu vou recuperar esse ovo lendário pra mim. Então primeiro a gente pula pra cá e pra cá. E recuperando o ovo lendário. Eu preciso devolver ele pra nossa creche. Pega. Sai, porquinho. Sai. Fica longe do meu ovo lendário. Toma, porquinho. Tem esse aqui também que tem umas orelhas. Vai. Você vai cair na água. Aquele ali tá dormindo. Eu vou acordar ele. Toma. Acorda. Acorda. Ai. Não. Não me lançaram na água. Essa água é envenenada. Seu porquinho malvado. Eu acho que eu já consegui recuperar o ovo da creche. E agora tem um porquinho grandão descendo. Eu vou atacar ele. Eu vou pegar ele de surpresa. Vem aqui seu porquinho. Toma. Ataque nele. Ataque nele. É o boss. Deixa ele com o olho roxo. Boa. E vamos pular pra cá. Agora eu preciso abrir essa ponte. Caiu. Caiu a ponte. E é pra cá. Eu preciso encontrar a saída. Tem vários porquinhos vindo. Eu vou usar meu poder neles. Vou usar meu super poder. E nesse aqui também. Ai. Ai. Eles tão atirando. Vai. A gente precisa derrubar essa coisa. Derruba. E derruba pra ele não atirar mais em mim. Tem outro que tá ali na pedrinha. Também atirando. Eu preciso fazer esse parkour pra chegar ali na pedrinha. Pula pra cá. E ai. 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 Não consegui. Deu errado. Talvez se eu vier pelo outro lado. Talvez se eu pular pra essa pedra aqui. Não dá também. Outra vez pra cá. Pula aqui. Agora pula pra cá. E boa. Acerta ele. Toma porquinho. Cai lá embaixo. Boa. Passamos. 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 Chegamos aqui no fim da caverna. E eu encontrei um estilingue. Eu posso acertar eles com o estilingue. Vamos subir aqui. Mas eu não consigo chegar do outro lado. Toma. Toma porquinho. Como que eu vou fazer pra chegar até o estilingue? Primeiro eu preciso me livrar desses porquinhos aqui. Vamos acabar com o grandão. Só usar o poder nele. E o poder não tá dando dano nele. Agora vamos usar o poder no pequenininho. Boa. E vamos descer. Eu preciso achar um jeito de chegar naquele estilingue. Tem um porco mestre. O porco mestre tá ali. E ele vai usar TNT. Ele vai ativar a TNT. Ah não. Ele trouxe também os paraquedistas dele. Os paraquedistas tão descendo. Todos eles querem me atacar. Eu preciso usar aquele estilingue. Vamos voltar lá pra cima e tentar pegar o estilingue. Vai, 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 vai. Talvez se eu pular por aqui. Ou se eu pular por aqui. Vai até o estilingue. Eu não consigo. Não tem jeito. Eu vou ter que enfrentar eles com o meu poder. Vamos começar então derrubando essas torres. Derruba a primeira torre. Boa. E vou derrubar aquela ali. Também tem um cara me atirando. Vai, vai, vai. Toma ataque. Ataque na torre. Derrubei. Agora eu preciso acabar com esses paraquedistas. Eu podia usar o estilingue. Mas não tem jeito. Eu não consigo chegar nele. Então nós vamos ter que derrubar eles assim no soco mesmo. Ai, mas ele é muito forte. Ele tem muita vida. E ele dá muito dano. Vamos usar o meu super poder nele. Ai, 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 ai. Vários porquinhos. Vários porquinhos. Acabei com os paraquedistas. Agora é só acabar com o grandão. Só que a minha vida tá baixa. Eu preciso voltar pra recuperar a vida. E ele tá vindo atrás de mim. Só que ele é muito lento. Vai, vamos recuperar a vida. E agora vamos voltar pro porquinho mestre. Toma. Toma ataque. Ataque nele. Ele precisa errar esses golpes que ele tá dando em mim. Senão eu vou morrer. Ai, ai, ai. Minha vida já tá baixa de novo. Eu sei, eu sei. Eu posso tentar despistar ele. Eu vou chegar do outro lado e tentar subir no estilingue. Vamos por aqui. Agora vamos passar por ele. Ai, 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 você não me pega. E agora vamos naquela escada tentar usar o estilingue. É por aqui. Talvez por aqui a gente consegue chegar no estilingue. Olha só. É um túnel. Um túnel que entra pela caverna. E a gente faz um parkour. Ai, eu caí. Eu acho que é aqui pelo lado. Pula pra cá. E agora pula pra cá. E pra cá. Boa. Chegamos no estilingue. Agora sim eu posso atirar contra aquele porquinho malvado grandão. Primeiro eu vou subir no estilingue. Agora eu preciso acertar aqueles porquinhos. Mas tem um porcão grandão que tá lá embaixo ainda que eu não matei. Tudo bem, não tem problema. Vamos começar tentando derrubar esse castelo deles. O que acontece se eu atirar no portão? Vamos tentar mirar bem no portão e ver o que acontece. Vai. Ah, acertei o portão. E não aconteceu nada. Tá ok. Então eu acho que eu tenho que atirar nos porquinhos mesmo. Vamos atirar primeiro nesse porquinho aqui. Boa. Acertei o porquinho. Mas será que eu tenho que acertar um porquinho de cada vez? Vamos tentar de novo. Ai, eu errei. Eu tava vendo, tem TNT atrás desses porquinhos. Se eu tentar acertar aquela TNT que tá atrás deles. Vai, vai, vai. Pega a TNT. Boa. Acertou a TNT. Mas a TNT não fez muito efeito pra quebrar isso dali. Talvez se eu acertar essa TNT que tá aqui embaixo. Vai. Pega a TNT. Acerta. Ela não explodiu. Ela não explodiu, galera. Vamos tentar acertar a outra TNT que tá ali atrás. É aquela ali. Eu tô mirando nela. E vai. Acerta a TNT. Boa. Explodiu. Mas ainda não derrubou essa casinha. É, não tem jeito. Eu vou ter que derrubar um porquinho de cada vez. Vai, porquinho. Toma, porquinho. Explodiu de novo. E toma, porquinho. Mas esse é o último porquinho. E acertei ele. Agora eu posso tentar acertar o portão. Vamos ver se vai abrir. Vai. Toma. Acertei. E passei pro outro lado. Uou. Ah, não. Só que os porquinhos me capturaram. Eles tão indo de mim. Eu fui preso. Eu tô preso pelos porquinhos. Não, vocês não vão me prender. Toma. Toma, ataque. Eu vou bater em todos vocês antes de vocês me prenderem. Ah, matei. Esse aqui também. Vou acabar com todos vocês. Esse porquinho no acampamento. Para de dormir, seu preguiçoso. Ah, vamos subir pela escada. E aqui tem uns na fogueira. Eu vou atacar os porquinhos do fogo. Vai. Pega fogo, porquinho. Pega fogo. Pega fogo. Acertei ele. Tem esse grandão aqui. Ele tá atirando. E a minha vida tá baixa. Eu preciso correr e recuperar a vida. Aí, aí, aí. Vamos aqui pra baixo. Vamos esperar a minha vida recuperar. Essas caixas são frágeis. Eu vou destruir todas elas. Ah, são as encomendas dos porquinhos. Eles vão ficar sem as encomendas deles. Matei mais um. Nossa, olha quantas TNTs tem ali. Eu preciso explodir aquilo tudo. Ai, 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 ai. O porcão tá aqui. Não, eu morri. Eu morri pro porcão. Mas agora eu vou acabar com ele. Eu vou fazer ele vir até as TNTs. Eu vou explodir ele. Venha, porcão. Venha, me siga. Toma, porcão. Toma. Você vai queimar. Boa. Ele queimou no fogo. Muito melhor que usar TNTs. Eu ia me explodir junto. Agora eu acho que eu preciso subir por aqui. Onde tá essa árvore? Isso me leva até uma pontezinha. Ai, só que a pontezinha acabou de quebrar. Eu preciso ir por baixo, então. Vamos tentar explodir essas caixas. Vai. Explode as caixas. E caiu a outra ponte. Tem outro porcão das TNTs. Eu vou atacar ele. Toma, porcão das TNTs. Não vai me explodir. Boa. E agora vamos subindo aqui. No castelo dos porcos encantados. Eles têm um radinho. Eu vou levar esse radinho pra praia. Eu vou roubar o radinho deles. Pega o rádio. Pega o rádio. Acaba com eles. É, minha vida tá baixa. Minha vida tá baixa. Toma, porquinho. Boa. Vou me esconder aqui atrás pra recuperar a vida. Eles tão atirando. É o porcão gigante da TNT. Ele tá vindo. A qualquer momento ele vai vir me explodir. Toma, porcão gigante. Toma. E agora corre lá pra cima. Corre lá pra cima. O porcão gigante não pode me acertar. Boa. Cheguei aqui em cima. Eu vou acabar com esse porquinho que tá na fogueira. Porcão gigante tá subindo. Eu tenho certeza que ele já tá aqui perto. Ele ficou pra trás. Boa. Então vamos embora. Eu preciso escapar com aquele ovo que eu reperei. Ai. Outro porcão gigante da TNT. Toma, porcão gigante. Toma, porcão gigante. Você não vai me explodir. Não vai. Aí. Usei meu poder nele. Agora vamos subir aqui nesses outros porquinhos que tão atirando. Sobe, 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 sobe. E já usa o poder pra ele cair. Use o poder de novo. Boa. E vamos subir aqui também. Sai. Desce, seu porquinho. Beleza. Conseguimos. Eu preciso de mais um estilingue. Será que tem algum estilingue pra acertar aqueles porquinhos? Eu não tô achando nenhum estilingue. Mas olha o que eu tô vendo lá embaixo. Um ovo lendário. Eu vou recuperar ele. Como é que eu chego lá embaixo? Eu acho que o único jeito é passar por esses porquinhos pra recuperar o ovo lendário. Primeiro, eu preciso de um jeito de fazer essa ponte cair. Talvez se eu vier aqui por baixo pela água. Vamos atacar esses porquinhos que tão aqui nadando. Toma, porquinho. Aê. E toma. Boa. Aí eu vou tentar atravessar pra cá. Eu tô embaixo da ponte. Vamos usar nosso poder pra ver se a ponte cai. Não funciona. Não funciona. E se eu descer pra cá? Ah, também não vai. O que que tem aqui do outro lado? Vamos ver. Uma alavanca, galera. Achei uma alavanca. Sai, borboleta. Vamos puxar essa alavanca. E agora sim. A ponte caiu. Ha, 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 ha. Agora eu vou atacar todos vocês. Eu consegui descobrir onde destruir a ponte. Toma. Toma, porquinho. Vai, 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 vai. Vou acabar com todos eles. Boa. Matei mais um. E esse aqui, gordão. Eu vou acabar com ele. Ele me joga pra longe e fez eu desperdiçar o meu poder. Matei ele. Olha ali, porquinhos que não tão me vendo. Eu vou chegar perto deles. Ai, 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 ai. Tem um que usa TNT. Vamos só correr e chegar lá em cima pra eu não ficar muito exposto. Ai, mas tem mais, tem mais porquinhos. Eu vou explodir tudo isso aqui. Toma. Destrói o porquinho. Boa, boa. Só que agora minha vida tá baixa. Eu preciso vir aqui nas barracas e recuperar a vida. E agora eu vou bater em todos os porquinhos que chegarem perto de mim. Tem aquele ali que tá com um monte de TNT nas costas. Ele não vai me acertar. Eu vou acabar com ele. Boa. Matei. Tem aquele outro que tá jogando TNT lá de cima. Vai, vamos primeiro derrubar esse aqui. Boa, derrubei. Agora vamos nesse outro que tá jogando TNT. Vamos derrubar também. Derrubei. E vou derrubar esse. Boa. Vamos chegar lá em cima. Todos os porquinhos vão ficar pra trás. Toma seu porquinho. Vai lá pra baixo. Sobe, sobe, sobe. Vamos chegar nas ruínas abandonadas dos porcos. É o castelo encantado dos porcos. Toma. Esse aqui também. Ah, esse aqui é o mais difícil. Esse é o que me joga pra longe. E tem um porquinho voador. Matei todos eles. Boa, matei esse aqui também. E agora vamos lá pra cima. Tem vários porcos da TNT defendendo esse lugar. Mas eu vou destruir todos eles. Toma. Usa o poder neles. Usa o poder. Acaba com eles. Matei. E tem esse aqui também. Toma. Boa. Chegamos em um lugar cheio de gelo. Eu vou acabar com todo esse gelo. E entrar aqui. Olha só. Tem porquinhos congelados. Eles estão descongelando. Eles são os porquinhos do gelo. Eu vou destruir todos eles. Seus porquinhos malvados. Porquinhos do gelo. Toma, porquinho do gelo. Toma. Ataque. Vocês vão conhecer o meu super poder. Boa, matei eles. E eu vou matar esse aqui também. Toma. Agora vamos subindo pra cá. Olha só o que eu encontrei. Os porquinhos das neves. Vocês estão tentando descongelar outro porquinho. Nossa. É um passarinho. É um passarinho. Eu preciso descongelar ele. Não é um porquinho. Ah, saiam daqui. Saiam daqui. Ai, 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 ai. Eu tô perdendo muita vida. Por causa desse poder do gelo deles. Mata eles. A minha vida tá baixa. Não, 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 não. Vocês não podem me matar. Eu vou ficar aqui no cantinho. Se um porquinho vier perto. Ele vai tomar. Toma, poder. Eu morri. Ai, ai, ai. Eu morri. Eu morri. Tudo por culpa desses magos do gelo. Eu preciso acabar com todos eles. Toma, mago do gelo. Toma. Para de usar esse poder de gelo em mim. Isso dói. Isso dói. É congelante. Eu preciso juntar os três. Para atacar eles ao mesmo tempo. Toma. Agora. Mais um pouco. Boa. Ai, tem um outro jogando uma gosma em mim. Ele cuspiu em mim. Que nojo. Sai com essa gosma. Ele tá gripado. Eu vou ficar com gripe também. Se ele ficar espiando em mim. Ai, boa. Matei um deles. Agora tem esse. Matei também. E o último. Mata ele. Mata ele. Eu vou morrer. Rápido, rápido, rápido. Boa. Consegui. Consegui. E agora vamos salvar o passarinho. Coitado dele. Ele tava congelando. Saia daí, passarinho. Você é meu amigo. Ha, ha, ha. Liberei um novo passarinho. E agora eu posso jogar com ele. Ele tem também habilidades especiais. A habilidade dele é voar. Ele consegue acelerar um monte e voar bem mais. E ele também anda muito rápido. Olha só como eu consigo me deslocar rapidamente. Eu preciso chegar naquele ovo que tá lá em cima. Pra isso, eu vou pular aqui. E aí eu vou usar a habilidade. Boa. Consegui. E agora eu consigo pegar esse ovo. Desbloqueei ele. A gente precisa voltar ao centro da cidade. Agora que eu peguei os ovos lendários, eu vou voltar pra minha vila. E eu preciso colocar os ovinhos pra chocar. É aqui na creche. A gente coloca eles aqui. Boa. Salvei um e salvei outro. Olha só. Os dois estão aqui. É só esperar um tempo. E eles vão chocar. E aí eu vou ganhar novos passarinhos. Tem também uma cartinha aqui pra escolher o nome do passarinho. Qual vai ser o nome do nosso passarinho? Deem aí uma sugestão nos comentários. Eu primeiro preciso ver ele. Vamos ver como é que ele vai ser. Tá quase chocando. Ih, boa. Vai sair daqui do ovo. Vamos abrir. E olha só. Saiu um passarinho verde. Como é que vai ser o nome dele? Diga aí nos comentários. Comente aí pra eu dar um nome. Vamos ver esse outro. Ih. Oh. Outro passarinho verde. Ah, que fofinho. Comente aí. Comente aí qual vai ser o passarinho. Mas galera, tá começando uma invasão. Tem uma nova invasão de porquinhos. Eles tão vindo pela praia. Eu sabia que não era uma boa ideia pegar o radinho. Eu peguei o rádio dos porquinhos e agora eles querem o rádio de volta. Eles tão sem música. Eles vão atacar a nossa praia. Temos que nos defender. Por isso eu vou subir no super estilingue. E vamos começar a defesa. Agora. Vejam só quantas bases eles fizeram ao redor da nossa vila. Os porquinhos fizeram bases mais protegidas. Eu vou primeiro tentar acertar aquela TNT que tá lá embaixo. Eu acho que a base vai cair toda de uma vez se acertar aquela TNT. Aí a situação tá meio complicada. Ainda não caiu. Talvez se eu acertar aquela madeira. Se quebrar a madeira, vai. Vai, quebra a madeira. Ih, boa. Agora tá caindo tudo. Tem um porquinho que ainda ficou vivo. Vamos ignorar ele por enquanto. Vamos acertar aqueles outros que tem uma base de vidro com uma TNT. Ali. Atirei. E vai. Boa. Derrubamos aqueles dois. Falta só mais dois. Eu acho que eu vou trocar de estilingue pra ter uma melhor visão. Vamos tentar nesse aqui. Olha só quantas TNTs. Agora acertei o primeiro. E tem o segundo que ainda ficou vivo. Vamos tentar acertar direto nele. Só mirar bem. E vai. Vai. Boa. Os porquinhos não param. Eles não desistem. Mas esse aqui é o ataque final. Se eu destruir esses, eu consigo defender a vila. Então vamos fazer eles caírem logo, logo. Nenhum deles vai sobreviver. Vamos explodir todas essas TNTs. E mais um caiu. E agora esses aqui. É só fazer a torre deles cair. Haha. Boa. Como eles fizeram tudo de vidro. Tá muito mais fácil. Agora a gente quebra aquela ali também. Tá caindo. Só falta um porquinho. Eu vou mudar de estilingue. Vou mudar de estilingue pra tentar chegar mais perto dele. A gente pode tentar com esse aqui. Ele tá quase do lado do porquinho. O porquinho tá aqui. E agora sim. Vamos quebrar a base dele. Ai. Eu errei. É melhor se a gente for por aquele estilingue ali do lado. Então vamos aqui e vamos aqui. Show. Agora eu vejo o porquinho na minha frente. É só explodir aquela TNT que tá lá embaixo. Vamos mirar bem nela. E acertar. Toma porquinho. Ele vai cair. Boa. Conseguimos galera. Defendemos a vila. Agora tá de noite. E os porquinhos não atacam mais. Mas se vocês querem conhecer os outros passarinhos que eu ainda tenho pra liberar. Diga aí nos comentários. Eu agora vou dormir na minha casinha protegida. É isso aí. Deixa o like e se inscrevam. Fui. Comentem se vocês querem parte de dois. Tchau. Tchau. Tchau.